Eu não falo, amante-se Medir com você Bate pouco de satisfação O céu, um anjo de repente E foi naquele momento que começamos a traçar nosso caminho Ao sorrir, seus olhinhos se fechavam Achei que me mudou Sim Sim Que a vida é boa Eu vos declaro casados Podem se beijar